A minha pauta, ela é política, e ela é uma lupa sobre os candidatos de João Pessoa. Fruto de muita gente me perguntando, e agora, Gutenberg, depois do registro das candidaturas, qual é o cenário que a gente pode ter? Afinal de contas, quem vai chegar no segundo turno? Óbvio que eu não tenho bola de cristal, e eu já disse aqui que essa eleição está semi-aberta. E eu digo semi-aberta para o segundo turno, mas eu vou colocar o dedo nas questões que você quer ouvir. São treze candidaturas, e eu coloco a de Ricardo e a de Anísio, porque Anísio vai tendo uma vitória a cada dia. Hoje mesmo ele teve uma vitória, ele já tem o CNPJ para contratar para a sua campanha. Ricardo talvez nem tenha ainda, porque ele ainda não resistou a sua candidatura, mas tem prazo. Mas vamos lá, qual é o cenário que eu aponto? Quatro candidaturas da direita, Nilvan, o delegado Valber, Raul Nil, o religioso, e João Almeida, o policial rodoviário federal. Quatro. No centro, Cícero Lucena e Rui Carneiro. E na esquerda, Ricardo Coutinho, Anísio, Edilma, Rafael Freire, Carlos Monteiro, Pablo e Rama. De plano, eu posso dizer que os quatro guerreiros, Rafael, Carlos Monteiro, Pablo e Rama, não tem chance de ir para o segundo turno. E aqui eu não estou dizendo nada absurdo. Então, de treze, ficam nove. E aí eu boto o cenário dos nove. Quem pode ir para o segundo turno? É um candidato da esquerda e outro da direita? Não acredito. Acho que entre Rui e Cícero, um pode estar no segundo turno. E eu até apostaria minhas fichas de que Cícero, pelo esquemão que está em torno de Cícero. Cícero só precisa um pouco mais de sal, pimenta e propostas. Aí você pode dizer, então vai um do centro com um da esquerda? É uma possibilidade. Pode ir Edilma, não está afastado, não é provável. Pode ir Anísio, não está cotado, mas não está morto. E essa briga com Ricardo, ele pode crescer. E Ricardo, que há quem diga que tem uma vaga no segundo turno. Eu não diria isso, mas ele tem chance de estar no segundo turno. Do outro lado, da direita, Nilvan. As últimas pesquisas que a gente teve acesso lá atrás, era Nilvan disparado. Ele ainda está? Ele se mantém como o melhor nome da direita? E Valvergolino, com essa estrifolia, com essa metralhadora tonta dele, isso vai dar resultado? E Raul Ney pode surpreender, com suas propostas bem avalizadas? E João Almeida pode surpreender? Acho que alguém da direita tem vaga garantida. Eu resumiria o seguinte. Três nomes, um de cada tendência, vão brigar pelas duas vagas. E aí, pode dar Nilvan, Cícero, Ricardo. E as zebras, Valver, Rui, Anísio, Edilma, Raul Ney e João. É o que se pode dizer. E aguardemos as primeiras pesquisas. Pelo sim, pelo não, esta é a minha vida. E aí, pode ir lá.